É isso aí galera, bem-vindo mais uma vez ao canal Dash Dinheiro Digital e eu quero apresentar para vocês a plataforma Bitpreço. A Bitpreço é o maior marketplace da América Latina para criptomoedas. O que é isso? Isso é uma plataforma, uma forma de vocês acessarem várias exchanges simultaneamente através de um login só, através da plataforma da Bitpreço. Isso possibilita que você tenha uma vantagem muito maior para fazer a famosa arbitragem. Compra em uma exchange, vende na outra, compra mais barato em uma, revende na outra, um pouquinho mais caro e tem o seu lucro. A Bitpreço é conectada com várias exchanges no Brasil e no mundo inteiro, dando uma olhadinha aqui, exchanges internacionais como a Kraken, Bitfinex, Novadax, entre outras, tem aqui a OKCoin também. E no Brasil, exchanges como a Brasiliax, Foxbit, Bitcoin2, entre outras mais. Você pode verificar todas as taxas que tem disponível aqui em cima na própria página da Bitpreço.com. E eu, inclusive, quero pedir para o pessoal, acesse a Bitpreço através do link na descrição desse vídeo e o mais legal de tudo, pessoal, que tem também no link na descrição desse vídeo, da Bitpreço do simulador. O simulador possibilita que você, claro, abre uma conta e brinca, recebe ali um dinheirinho de mentirinha, né, uns números de mentirinha para você brincar dentro da plataforma. E com isso você consegue usar as técnicas dos cursos que você fez aí de trade, compra, vende, compra, vende, perde, ganha. E com isso você está muito mais confortável na hora de operar, sim, com o seu dinheiro, com as suas criptomoedas de verdade. Tanto o link da Bitpreço do simulador quanto o link da Bitpreço estão na descrição desse vídeo. Já peço agora para vocês usarem o link e eu vou estar passando aqui o nosso passo a passo, claro, de como fazer o login, de como abrir uma conta, fazer depósitos e saques aqui no canal Dash Dinheiro Digital. Vamos lá? Olá, tudo bem? Nesse vídeo vamos te mostrar como fazer o envio dos seus documentos na Bitpreço. Dentro da sua conta Bitpreço, clique em seu nome, que fica no canto superior direito, e em seguida clique em conta. Nessa tela, acesse a aba Limites Operacionais. Aqui você precisará de uma foto de boa qualidade da sua CNH ou do seu RG. E lembre-se que a foto precisa ter os dois lados da sua CNH ou do seu RG. Ah, lembrando que para anexar é só clicar na nuvenzinha ao lado. Em seguida, você precisará tirar uma foto sua, segurando o seu documento e um papel escrito. Quero negociar Bitcoins na Bitpreço, com a data de hoje e assinada. Lembre-se que a foto precisa ser de boa qualidade, de modo que possamos ver o papel com uma frase escrita e a sua assinatura. Em seguida, anexe essa foto na nuvenzinha ao lado. E por último, tire uma foto do comprovante de endereço. Qualquer conta regular de água, luz, telefone, internet ou cartão. Lembrando que essa conta precisa estar no seu nome ou no nome de algum parente de primeiro grau. Ah, anexe na nuvenzinha ao lado também. Agora, é só aguardar o e-mail de confirmação da validação de seus documentos. Após receber um e-mail confirmando a validação da sua conta, você já pode fazer saques e depósitos, assim como comprar e vender criptomoedas. Nesse vídeo, vamos te mostrar como fazer para aumentar a segurança das suas negociações na Bitpreço. Primeiramente, acesse sua conta e na página de negociações, clique no seu nome, no canto superior direito, e em seguida clique em conta. Na tela que aparecer, acesse a aba Segurança, e depois vá ao campo Frase de Segurança. Nesse campo, substitua por uma frase própria, que você vai sempre identificar. Essa frase é muito importante, pois ela aparecerá em todos os e-mails que enviamos para você. Essa é mais uma camada de segurança que utilizamos para evitar que pessoas má-intencionadas enviem e-mails falsos tentando roubar seus dados. Após criar sua frase de segurança, é preciso gerar sua chave 2FA. Essa chave é uma ferramenta que confere com uma segunda camada de segurança a sua conta. Para utilizar, você precisa baixar e instalar o aplicativo Alt no seu smartphone. Ah, vale lembrar que o relógio do seu smartphone e seu computador devem estar sincronizados. Depois de instalar o Alt, clique no símbolo de mais e leia o código QR que aparece na tela do seu computador. Em seguida, digite no campo mostrado na sua conta Bitpreço os 6 números que aparecem na tela do seu celular. E pronto! É só clicar em salvar e sua chave 2FA estará configurada.